O acidente envolveu dois carros no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 2, no centro de Goiânia. Um dos veículos capotou e o outro ficou com a frente destruída. A polícia confirmou que este carro é locado. O condutor saiu do local antes da polícia chegar. Ninguém se feriu, mas o impacto deixou rastros. O motorista de um dos veículos que subia a Avenida Goiás estava no local. Ele falou com a nossa equipe e garante que o motorista do carro que fugiu furou o sinal e estava visivelmente embriagado. Era 5 para a meia-noite, eu vim aqui da Goiás e o condutor desse veículo, melhor dizendo, veio passando pelo sinal vermelho e eu atingi ele no caso, porque ele furou o sinal dele. O senhor não viu em nenhum momento que ele seguia ali porque estava fechado? Quando eu vi já não dava mais tempo de parar. O senhor parou ali, ele aqui, capotou inclusive, e aí ele saiu do carro? Nós ajudamos ele a sair do carro e aí chegou um pessoal depois que ele ligou e levou ele, ele foi e saiu do local. Não disse para onde, por que iria, não quis ficar, conversou com o senhor? Provavelmente estava alcoolizado pela maneira que ele estava se comportando.